Colete itens de oponentes, esse desafio aqui é bem simples, são 25 itens de oponentes, tá? 15 mil t-spec que você vai ganhar, você vai ter que entrar numa partida aqui do Fortnite e depois de você entrar aqui dentro da partida do Fortnite, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que lutear aí alguma arma ou algo do tipo pra você poder fazer eliminações aí dos jogadores porque eliminando os jogadores eles vão te dropar os itens e com esses itens que você pegar você já vai estar conseguindo completar algumas partes aí pro seu desafio, tá? São 25 itens, então quanto mais eliminações vocês estiverem fazendo, mais itens vão ser dropados, olha só Eu tinha ouvido uma pessoa ali, né, atirando nessa casa que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Nesse lugarzinho aqui e basicamente ele tava ali em cima e agora a gente vai ter que eliminar ele, ó Eliminando ele, ele vai dropar os itens dele, ele dropou aqui uma granada, eu peguei ela, tá vendo? Ele vai dropar também esse item, mas esse item aqui, ó, tá? A granada acho que não conta, acho que é só as armas, eu peguei três armas deles, como se... dele, né, você viu ali E olha só, ali no colete item de oponente já tá 3 de 25, tá vendo? Então, quanto mais itens vocês, né, pegarem do chão, mais completo, beleza? O escolhe com o Gabriel GF na hora, a gente vai ficar muito feliz que Deus abençoe, todo mundo que tá me perguntando Eu tô sempre ajudando a fazer todas as missões do Fortnite E clica no vídeo que tá aparecendo aí na tela, o videozinho da esquerda do Gabriel GF2 E é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e falou!